A sede de tantos homens sem luz, a dor e o triste chorar, o ódio de tantos mortos sem fé, cansados de tanto lutar. Nesta patina da nossa oração, aceita a vida, Senhor. Saber que virás, saber que estarás, aqui nos morres teu pão. Saber que virás, saber que estarás, aqui nos morres teu pão.